Meu boy me largou, parou de seguir e as fotos da gente apagou Amiga do céu, meu clima acabou, nem quero sair, ai que raiva que eu tô Você que entende do assunto, você que já sofreu muito Me diz o que fazer Quero ouvir vocês, vai lá! Some, some, some que ele vem atrás Pianinho, bebe, dança, outra que tá meio demais Salve, Marília! Mas chame o some que ele vem atrás Quanto mais cê sonha, mais saudade cê faz Só ninguém vem atrás Amiga do céu, meu pai me largou, parou de seguir e as fotos da gente apagou Anitta do céu, meu clima acabou, nem quero sair, ai que raiva que eu tô Você que entende do assunto, você que já sofreu muito Me diz o que fazer Canta comigo, vai! Some, some, some que ele vem atrás Pianinho, bebe, dança, acha que tá meio demais Mas chame o some que ele vem atrás Quanto mais cê sonha, quanto mais cê sonha, mais saudade cê faz Some, some que ele vem atrás Some, some, some que ele vem atrás E quanto mais cê sonha, como mais cê sonha, mais saudade cê faz Some, some que ele vem atrás E como mais cê sonha, mais saudade cê faz Some, some que ele vem atrás Amém